Uma mala com 18 barras de craque foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização de trânsito. Fiscalização normal, de trânsito. O caso foi registrado na BR-262, perímetro urbano de Manhuaçu. Deixa eu chamar aqui o Miguel Braço pra contar. É, Miguel, acabei de falar com o Fantônia aqui. Fantônia com todo um carro apreendido, né, clonado. Aí, averiguação. Outro trecho que para muito também, né, Lamonê? Linha realeza ali, né? Aí vai conferir o que é que você tá. Você tá indo pra onde? Eu tô indo pra praia. Ó, que legal, rapaz. Quem é que tá com você? Ah, fulano, fulano. O que é isso aqui na sua bolsa? Deixa eu dar uma olhada. O Miguel que vai contar. Pois é, Nico, quem trafega pela BR-262, principalmente, passa por este trecho, sabe muito bem que a PRF sempre realiza trabalho de fiscalização lá, viu? E desta vez não foi diferente. É, o veículo, ocupado por duas mulheres de 22 e 28 anos, foi abordado pelos policiais rodoviários federais. As duas mulheres ficaram nervosas, então, o que chamou a atenção da PRF. Então, pensou, opa, se ficaram nervosas, alguma coisa errada tem. Então, a polícia resolveu fazer uma busca dentro do veículo e no porta-malas foi encontrada uma mala com 18 barras de craque, né? As mulheres contaram para a PRF que saíram de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e seguiam para o litoral Capixaba. Porém, não informaram se o entorpecente seria entregue para alguém do estado do Espírito Santo. Então, a droga foi apreendida a 18 barras de craque que, segundo a PRF, calculadas aí, geram em torno de 450 mil reais. A dupla, que não tinha nenhuma passagem, agora vai ter esta bronca. Portanto, as duas mulheres e o material foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal, né, Nico? E você usou uma palavra, né, do senso comum, que é uma palavra, falou tu, bronca. Não, você resumiu. Vão ter que agora responder essa bronca. Aí, bota a bronca nisso, né? Bota a bronca nisso, né? Meu Deus do céu. É, Miguel, não custa nada andar tudo certo, né, Miguel? Mesmo assim, ainda vem um passarinho lá, faz necessidade dele em cima da cabeça da gente, né, você dá um trupecão no chão, corta a, arranca a unha do dedo, ainda assim, agora tem gente que não tá satisfeito com essas trupeções, né? Bate o cotovelo na quina da parede, a vida é toda programada pra esses negócios. Agora, você já vai mexer com esse trem errado aqui, aí você pode preparar. É. Obrigado, Miguel.